Olha que notícia legal, já estão abertas as inscrições para os cursos técnicos em fruticultura, agronegócio e zootecnia oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui em Alagoas. São 160 vagas disponíveis no estado. Olha que legal. Vamos trazer o Bruno Protássio ao vivo para que ele possa trazer então as informações de como é que as pessoas podem fazer as inscrições, Bruno. Então, Wilson, são 160 vagas e os cursos são gratuitos, o que é muito importante. Eu estou agora com a Graziela Freitas, que é gerente técnica do Senar. Graziela, como é que as pessoas podem se inscrever? Qual o público-alvo para a realização desses cursos? Boa tarde. O público-alvo desses cursos são estudantes que tiveram concluído o ensino médio. Os nossos cursos são cursos técnicos de nível médio na área de agronegócio, fruticultura e zootecnia. Como é que eles podem se inscrever? Essas pessoas, os interessados, eles podem entrar no site etec.org.br e lá vai estar os polos de apoio presencial em cada um deles. É uma oportunidade muito importante. Eles são cursos semipresenciais? Sim, são cursos semipresenciais. Ele é 80% à distância e 20% presencial. Aula todos os sábados nos polos de apoio presencial, nos municípios que estamos com inscrições abertas, que é Palmeira dos Índios, São Luís Juctundi, Olho d'Água das Flores, Piranha. Então, o Senar está indo do sertão ao Agreste. Então, atendendo aí praticamente o Estado. Até quando eles podem se inscrever? As inscrições vão até o dia 19 de janeiro. Então, corre, né? Porque as vagas, elas são limitadas. São 20 vagas por polo. E aí, as inscrições precisam ser feitas até o dia 19 de janeiro. Nazela, muito obrigado pelas informações. Pois não. Só quem tiver alguma dúvida, né? A gente está colocando à disposição o nosso telefone. 98821-4938. Ele é WhatsApp. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar, que a gente ajuda nessa inscrição. Perfeito. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui com a gente. Não fique alerta. Oportunidade batendo a porta, né, Wilson? Volto com você. Exatamente, Bruno. Comecinho de ano. Importante aí. 160 vagas, né? Maravilhoso aí para a zootecnia e outras coisas mais. Muito bem. O site está aqui, inclusive, na telinha. Obrigado. Agradeço a nossa entrevistada da Senar Alagoas. E obrigado, Bruno. Você também. Até amanhã, se Deus quiser, com mais informações. Inscrições podem ser feitas no site aí, ó, etec.senar.org.br até o próximo dia 19 de janeiro, tá? Até o próximo sábado. Então, dá tempo de você se inscrever e boa sorte. Muito bem.